E o segundo turno das eleições já é neste fim de semana e os candidatos estão aproveitando os últimos dias de campanha. Olha, Márcio França do PSB visitou a região ontem em busca de apoio. Márcio França chegou em Fernandópolis, noroeste paulista, acompanhado de deputados da região. Ele foi até a cidade para um encontro com lideranças, prefeitos e apoiadores. Ele comentou sobre a pesquisa do Ibope, divulgada nesta quarta-feira, onde no interior o candidato do PSDB ao governo do estado João Dória tem 53% dos votos e Márcio França 35%. Eu acho que da última vez que o Ibope avaliou eu estava 10 pontos atrás, agora eu estou empatado, imagina o que vai acontecer domingo, né? Você está vendo aí, ninguém quer Dória mais, chega de PSDB. Durante o evento foram distribuídos materiais com Márcio França e Jair Bolsonaro. Um vídeo do candidato à presidência pelo PSL foi exibido no telão e ainda uma ligação do candidato derrotado no primeiro turno, Paulo Skaff. Sobre o material, o candidato desviou do assunto. A eleição nacional acabou, já foi. Agora é só a eleição de São Paulo. Tirada! Tirada! Tirada!